Estão te ligando? Vai gravar a tela? Tá ligando com o vídeo, vai estar Meu Deus! Eu não vou jogar, eu assisti vídeos no cinema E eu sei como é que você é Eu vou desligar agora Fala aí galera, eu sou a Lorena Oliveira E estou aqui às 3 horas da manhã Tá? Literalmente 3 horas da manhã, por quê? Eu postei um vídeo ligando pra palhaços Às 3 horas da manhã e vocês amaram Porque era um show de vídeo que eu fazia Há muitos anos atrás, né mãe? E vocês gostaram muito, pediram pra eu fazer mais E se incentivaram muito Então aqui estou eu, se aprova o linda, tá gente? Porque se vocês pedirem, a gente vai fazer Então antes de qualquer coisa, deixa o like nesse vídeo aqui Se você gosta desse show de vídeo Que a gente passa mais coisas assim Às 3 horas da manhã, ligando Aproveita e se inscreve aqui no canal se você é novo E caiu aqui no primeiro vídeo Aproveita e se inscreve, se você já é antigo E não se inscreveu, se inscreve aqui também E me segue nas redes sociais também, gente E comenta Personagens Ou desenhos assustadores Qualquer coisa assim Que vocês querem que eu ligue Não muito assustador também Não muito, né? Pode ser muito assustador que eu vou ligar Pode começar Porque esse é o último vídeo lá Que aconteceu com o palhaço Até agora Eu tenho muito medo, gente Eu tô com medo de real De fazer de novo com ele Tô com medo Não, a gente não vai ligar pra palhaço mais Porque eu já traumatizei Não, mas se eles pedirem A gente vai ligar assim Não, tem que pedir muito, gente Pra gente ligar pra palhaço Pode ir lá Comenta aí quem vocês querem Que é o Hanegui Isso, porque a gente vai estar lendo os comentários de vocês Primeira pessoa que eu vou ligar É o Jason Nossa, o Jason Jason O Jason é o terror da minha infância Não, eu vou ligar E tem a história dele, tá? Ele nasceu prematuro No final do ano De 1946 A meia-noite De uma sexta-feira grande A gente não pegou as histórias ainda Claro Pra dar mais medo Isso é o meia-noite Da sexta-feira 13 Deus que livre Os primeiros filmes dele É a sexta-feira 13 Então Até hoje A sexta-feira 13 é meio esquisito Eu também nasci em prematura É verdade Sabe que você é o dia? Ai, que horror Não, ela não nasceu meia-noite É Nem na sexta-feira 13 Hã? Eu nasci em 15 10 e 15 Não é 10 e 32 Ai, gente Ela não Sai, mãe Eu vou procurar Sai, sai, sai Sai A sua mãe acreditava Que ele se afogou Num lago de um acampamento Aos 11 anos Mas ele sobreviveu E se tornou um homem grande Deformado O de Ele era muito deformado mesmo A cabeça dele, então Ele é o que usava mais Vai estar falando aqui, tá, gente? É, o Edson vai botar a foto Essa é a foto do Jake Eu tinha muito medo dele É Tu acha que eu ia conseguir, Gabriel? Tu tinha muito medo, é? Muito, nossa Você pensava o que? Pô, é o terror Que horror Eita, vai até tossir Vai ser errado Eu não conseguia nem olhar É? É Eu vou ligar, então Qual menos vocês conhecem Mas hoje em dia Tá normal, tranquilo Vou ligar Tu pegou esses números Na internet? Aham Eu fiz a mesma pesquisa Que eu fiz antes Eu não acho Que isso não é real, não Sei lá Mesmo que aquele palhaço Apareceu Eu acho que tem gente Que se aproveita disso É, coloca Só pra gente ligar É, isso aí Entendeu? Os números É dos Estados Unidos também? Alguns, sim Alguns são de outros países O que é isso, gente? Você tá falando com a boca Parece um pássaro Parece um pássaro Será que não é erro Da ligação, não, Rani? Não, pai Acho que não Não, foi muito específico Parecia um pássaro Pra mim parecia um pássaro Que pássaro faz esse barulho? Pássaro noturno Coruja, corvo Esses pássaros E coruja faz Não sei Tem várias espécies, Rani Ou é uma coruja Ou é um corvo É algum pássaro noturno Coloca aí no instrumentário Vocês acham que é a coruja Se alguém ouviu E se reconhece Ou se alguém pediu Socorro Mas foi estranho Ou pode ter sido também Um erro numa linha Não, de telefone Porque esse número É de longe, né, Rani? Pode ter nada que ter referência Tem isso também Mas deixa isso pra lá Vamos pro próximo, né? Próximo? Vocês estão prontos? Quem é? É o próximo É o Fred Kruger Pô, esse aí eu tinha muito medo Você sabia que eu tinha certeza Que o nome dele era Fred Kruger? É Kruger, né? É Eu tinha muito medo dele Nossa senhora Ele nasceu em Ohio O editor vai botar a foto dele aí Bota bem rápido Ele é o que tem a mão de tesoura A mão de... Tem garra aí na mão Então, mas fala que é a mão de tesoura, né? Não, não Mão de tesoura é o outro Cara, quem que é? Não, é o Edward Mão de tesoura Esse não é terror, não Mas o Fred Kruger Ele tem umas garra Tipo do Wolverine Só que é no dedo O Wolverine é aqui em cima O dele é a unha É, do Fred Kruger É tipo a unha de afiada, né? É, o editor vai botar a foto aí É muito feio Eu não conseguia nem olhar pra ele Nos vídeos Sim Quando aparecia eu fechava o olho Não é... Ah, é ele mesmo Olha isso aqui Ele nasceu em Ohio No dia 2 de setembro de 1938 Ele é filho de uma freira Nossa A freira não pode nem ter filho A freira não pode ter filho Não pode? Então é porque ela pecou É, isso aí Por isso que nasceu ele Nossa Meu Deus Ele entra no sonho das pessoas É, o que é isso, gente? Vocês que não sei se vocês conhecem A história do Fred Kruger É terrível Eu não quero nem... Mas ele pode caminhar Dentro dos seus sonhos Nossa Tá arrependido É ruim Não consegue controlar os seus pesadelos É horrível É, o nome do filme O nome do filme dele Era A Hora do Pesadelo Vocês assistiram o filme dele? Eu não assisti É porque é muito antigo É porque é muito antigo É da minha época É da minha época Mas não era Eu não gostei muito Tomara que ele não atenda Fred Kruger Por favor, não atende Fred Kruger Não atende Para, para Eu não quero que ele atende Eu tenho medo Não, gente Eu não queria nem estar aqui Eu tenho medo do Fred Kruger Até hoje Eu tenho medo do Fred Kruger Até hoje Não atende E esse O número dele É de onde? Do Estados Unidos? É Ohio, é isso? É, ele é de Ohio Ah Não atende Por que é a maioria Do Estados Unidos? Não E tem número russo aí? Tem alguns russos? Então É porque eu tinha conseguido Dois do Fred Kruger Esse E o outro Que eu falei que é ruso Não, então nem tenta o outro Deixa pra lá Não, amor É, melhor a gente Não É, não Sabe? Vou ligar no ruso Porque o Fred Kruger Ele é muito Ele entra no pesadelo Então é uma coisa Muito pesada Não, vou tentar só mais uma vez Esse que eu falei Que é o da gente Ó, tá chamando Graças a Deus Foi a melhor coisa Que o Fred Kruger Não atendeu Sinceramente Assim Eu tinha medo Só de olhar O filme dele Eu não conseguia olhar Quando ele aparecia Eu fechava o olho Ou virava É, então Realmente se ele atender Você ia ficar com muito medo Graças a Deus Quem? Ah, não O Chuck eu tinha muito medo Eu não gosto Eu tenho medo no Chuck Na verdade Na nossa época Não tinha internet Então a gente tinha muito medo Eu achava que tudo era de verdade É, porque hoje em dia Deu alta ideia A gente tinha muito medo Isso É porque hoje em dia Se você botar na internet Você vê o make-off Essas coisas Mas tem alguns mesmos Assim Já tem a noção Ah, é maquiagem É, mas mesmo assim Da mesma Como é que pode, né? Mas eu tenho medo Eu tenho Então O Chuck, gente É um boneco, né? Todo mundo sabe a história dele Que é bem bizarra, né? Tipo assim Uma pessoa se Passou a alma pro Chuck Ah, gente É pesado Três horas da manhã A gente tá ouvindo isso O cara fazia mal pras pessoas E ele tá sendo procurado Pô, cê sabe que eu tinha medo De tudo quanto é boneco É Por causa do Chuck, é Tinha o boneco do Fofão, lembra? Que todo mundo tinha medo Tinha muito medo É, porque parecia com o Chuck Entendeu? O cara que entrou dentro do Chuck Ele tava numa loja Assim, de brinquedo Acho que a polícia tava atrás É, isso aí Aí só tinha o Chuck E aí ele não queria Morrer Então ele passou a alma dele Pro Chuck Meu Deus do céu E continuou Tomar e que ele não tem Ele tá fazendo mal as pessoas Entendeu? Então tu conseguiu o número dele também? Nossa Tá achando uma Magnatena também Entendeu? Entendeu? Vai Que bem Que isso, gente É a risada do Chuck Chuck Desliga, desliga Gente, é a risada do Chuck Gente, o Rony É a risada do Chuck O Rony, não te pararam O Rony, não te pararam Eu acho melhor a gente parar Eu acho melhor a gente parar Porque Primeiro que eu acho surreal Você conseguir esse número Isso mais surreal ainda É eles atenderem Sinceramente Tá, acabou já? Posso ir dormir? Pode, mas tô com medo Ela pede pra ligar E agora ela tá com medo Agora tu vai dormir sozinha Não vai ligar mais Chega Não, Júlio Não vai ligar mais Acabou Porque o Rian já tá dormindo, né? Não Já tô Já tô O que eu achei engraçado É que quase todos Que você pegou Atenderam, né? Só o Fred Agora eu quero saber Da onde você tá tirando Tantos números assim O que? Estão te ligando Vai gravar a tela? Porque se for já fica Tá ligando pro vídeo? Tá ligando pro vídeo Mas... Meu Deus! Pai, eu vou gravar É o Pânico Calma, calma É o Pânico, liga Peraí, eu tô gravando a tela Calma, pai Acho que tá gravando O Pânico que você viu no cinema? Sério? Mas a gente não ligou pra ele Peraí, ele quer falar Vamos ficar quento pra ouvir O que ele tá fazendo Como você está? Tudo bem? Não responde, viu, Rai? No Pânico Você acabou de ver ele no cinema Você tá gravando a tela? Ninguém tá procurando nada Ninguém te ligou Por que você tá me ligando? Como é que ele consegue? Calma O que? Não, Fábio Eu não vou jogar Eu assisti o filme no cinema E eu sei como é que você é Eu vou desligar agora Não tem escolha do Rai A primeira pergunta é Calma, calma, calma Ele tá fazendo perguntas Calma, tá gravando a tela, Lohane Qual o seu personagem de terror favorito? E eu, Lohane Será que tem que falar que é ele? Lohane Epa, ele falou de Fernando Mas se fala que é ele Essa pessoa não pode Então fala, louco O que é o que está passando, Lohane? É o Pennywise Ah, Lohane, Pennywise Pennywise não apareceu no último vídeo Boa escolha Boa escolha pra ele Pergunta 2 De quanto em quanto tempo O Pennywise aparece? Lohane Lembra do filme, lembra do filme, Lohane Lohane, por que tem que responder esse cara? Desliga! Desliga Desliga Lohane, eu lembro do filme, é Cara, a gente viu esse filme, Lohane É 27 27 anos E se errar Muito bem Você é uma ótima jogadora E se errar o que acontece? Pergunta Calma, Ana, calma O que que acontece se eu errar alguma coisa? O que acontece? Se alguma coisa O que é? Não entendi Se eu errar, o que acontece? Ué, gente É a noite em que a sua mãe vai pagar O que? Desliga, desliga O que? O que? A sua mãe, o que? Gente, isso aí Então faz outra pergunta logo Calma Qual foi o ano Do último filme Em que o Pennywise apareceu? Aí a gente foi ver no cinema O que? Tenho certeza 2019 não estava na pandemia Não, amor Não lembro O nosso filme de terror 2019 Nossa, não sei Tá certo Gente, desliga isso aí Muito bem, Naro Está certo Está certo Mas e se eu errar Como assim, minha mãe? Não, não, não A gente acertou tudo Não, não O Rani, a gente acertou Desliga Desliga, desliga Desliga, desliga Desliga, gente Qual é a última? Que mais uma pergunta chega? Calma, calma Calma Deixa eu ir fazer A Lohani acertou tudo A gente acertou tudo A gente vai acertar O que? O que é esse alimentado? O que é esse alimentado? Acho que no filme não apareceu, gente Desliga, não sei Acho que era medo, não era? Não sei Será que é medo? Eu não vou ficar Eu não vou responder se eu errar Não, calma Se eu ligar de novo A gente tem que saber Dá um Google aí, Lohani Dá um Google Calma, Ana Não tem Ele vai ligar Não Calma, dá um Google Dá um Google aí, Lohani De que o PNW se alimentava Porque no filme não aparece Ele se alimentando Mas geralmente Fantasma se alimenta de medo Não é, Lohani? Ele consome o medo Sobretudo em crianças Aí, tô te falando? Medo em crianças O que faz com que ele sobreviva E possa voltar à sua hibernação Por mais algumas décadas Lohani, faz o seguinte Gente, vocês aí que estão assistindo esse vídeo Vocês já assistiram o PNW PNW, o It é coisa Lohani, faz o seguinte Coloque aí O que que ele se alimentava? É medo Lohani, vamos acabar Lohani, desliga Desliga o telefone Ele não vai conseguir ligar Desliga o telefone E a gente vai dormir lá no meu quarto Chega Não, você dorme aqui E eu durmo lá Tá tranquilo? Então vamos dormir lá no quarto com a gente Vamos Mas é por eles Não, o PNW O Pânico foi aí que ligou Lohani não ligou Entendeu? Você assistiu o filme, não assistiu? E eu falei que o filme era ruim ainda Não era pra falar, Lohani Mas vamos Vamos lá pro quarto dormir Mas é porque eu achei que era filme de comédia Na verdade Ah, comédia, pânico Eu não vi nada, pai Não, o que que tá aqui? Quem, pai? O Pânico Eu não vi nada Não vi nada Vocês tão doidas? Eu não vi Eu vi o vulto Eu vi o vulto Eu vi pra trás Eu não vi Eu vi o vulto Como assim? Vocês tão doidas? Você não viu, não? Eu vi o vulto Eu vi o vulto Eu vi Mas vem o vulto Calma, mãe Ele tá aqui Mas abre o que que é Eu não vi Pânico, mãe Mas abre Não tem ninguém Vocês ficam querendo me apelicar Não tem ninguém, Julio Será que era uma... Como é que se diz? É dela Ela tá no seu quarto, pai Ele tava no seu quarto Ele tava no meu quarto Ele deve ter ido buscar ela, né? Mas a gente não respondeu MEDO Dedo de criança Gente, vai, abre Calma, calma Calma Me foi Gente, eu vou te desligar Pelo amor de Deus Eu vou te desligar Eu vou te desligar Eu vou te desligar Eu vou te desligar